E aí o mais entre nós dois? Não, e... Foi... 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 Obrigado, Sérgio. Estamos... Estamos... Vocês eram engenheiros a fazer o leal de aquilo? Será que acaba de estar na ação? Não tenho, caso não. Mas dizem que os que... DRAGONZÃO DRAGONZÃO Do teu disposition DRAGONZÃO 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 Repassamos quem se travola ! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Mas está a restar, não é? Já está aí tudo na brincadeira. Quando começou a andar, ele rachou a cabeça e até foi para o hospital. Ah, foi! A cabeça abertura. Eu era... Vai lá dentro, põe lá no fogo. Vai cá dentro, põe lá no fogo. Vai cá fora, põe lá no fogo. Vai cá fora, põe lá no fogo. Então tá, tá, tá. Tem som? Tem som? Tem som? Tem som? Mermão! Vivo. É o próximo. Não é que se é lá. É o próximo. É o próximo. Vai lá no chato. É o próximo chato. Vai lá no chato. Vai lá no chato. Vai lá no chato. Estou vindo que. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL